No vale do Ivaí, majestoso, em meio ao ageste sertão, surgiu a eraçada de gozo, a nos pregar nova civilização. Eram marcos na rota do sucesso, na marcha firme para o progresso. Guairaçá, querido Guairaçá, recanto esplendecido do Paraná. Guairaçá, querido Guairaçá, recanto esplendecido do Paraná. Honra e glória aos desbravadores, pelos feitos de intenso lavou. Para eles um rio de louvor, pela descoberta desta terra de esplendor. Guairaçá, querido Guairaçá, recanto esplendecido do Paraná. Guairaçá, querido Guairaçá, recanto esplendecido do Paraná. Guairaçá, há de ser bem amado, és a chama de um ideal. Salve Augusto, então abençoar o teu nome, há de ser perene e imortal. Guairaçá, querido Guairaçá, recanto esplendecido do Paraná. Guairaçá, querido Guairaçá, recanto esplendecido do Paraná.